Música Muito bem, gostava de pedir uma intenção que foi para o nosso colega Luís Paim quer-te referir umas palavras. Obrigado. A gente vai encerrar os meus colegas. Comous, as pessoas falam em casa do Brasil. Então, aqui pra nós, Againos e Tanto. O Sra. Rubéns, a gente vai encerrar meus colegas, que a gente vai encerrar o seu papel superior. Os senhores colegas, os caras", e os caras", e a gente vai encerrar o seu papel de artigo, e a gente vai encerrar o seu papel, e a gente vai no ar no fundo, e a gente vai se encerrar o seu papel superior, e hoje, agora, o senhor em torno, o senhor em torno de Rui, Obrigado. Um grande discurso, um grande discurso, senhor. Boa noite. Saúde à presença dos senhores e senhores e senhores da Câmara, os senhores e senhores e senhores da Assembleia Municipal, os senhores e senhores e senhores vereadores. Os membros da Direção e dos Códigos Sociais da SEDE, caros sócios e todos os trabalhadores do União do Instituto. A grandeza de saúde, a disponibilidade de todos os que nos rejeitaram e participaram nas diversas atividades desenvolvidas ao longo do ano. Foram várias das quais destaque o passeio ao mal, o agregado das festas escolares, a ocupação das crianças e das mulheres e nas escolas e as férias, da Paz, do Verão e do Natal. Os dias de agregando as outras entidades e com outros vencedores, os jogos de futebol realizados, querem a vida do interno e este ano. Destaque também ainda o apoio ao material social que o SEDE tem vindo a alargar e aumentar o valor do beijo. Hoje é um dia muito especial. Começou com a tradicional festa de Natal para as crianças. Este ano, estivemos inscritos 125 crianças e termina com este trabalho a seguir. Cumprindo-se assim a tradição. A animação ficará a cargo do Grupo Political do CSCD. Constitui-se pelo Sr. Henrique Liripo, o Sr. Fernando, o Sr. Navarro e o Sr. Joaquim. A quem agradeço os esforços e as dedicações de dispensar. Mais uma vez, tudo se fará para animais desta festa. Para eles, o meu muito obrigado. Eu posso deixar a calça do menor do apoio que tem sido dado pela Câmara Municipal, quer a nível dos meios, dos canais, dos suicídios da PULI, quer todo o apoio que nos dá a quando dar a realização das nossas atividades. Aproveito também para agradecer a todos aqueles que prepararam e servirem hoje a dia. Espero que continuem a desprestar esta festa e de seguida teremos a atuação do Grupo Musical do CSCD e depois também a atuação do nosso dirigente de serviço, o Sr. Fernando. Espero que depois reste desejar-vos para todos um bom Natal e um bom Ano do Norte. Aproveitando para ir nesta ocasião, o Eric Paul realizou-se entre dezembro e dezembro o Eric Paul torneio de futebol intercedidos. Houve um ano que se tornou-se a forma correta do seu lado, como ele, como ele se viu, sempre muito animado, dentro e fora do campo. E já na hora, temos também esse momento que nos ajudou durante os jogos. Um agradecimento muito especial à equipa, 10 jogos ganhando. E, antes do Campeonato de Passar, já animaram as redes sociais e espalharam as reais do lado do serviço inclusivamente. A todos, muito obrigado. 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 E a equipa deixa-os ganhar, ficou no primeiro lugar na Anivação. No final lugar no Campeonato. Obrigado. Obrigada, pessoal. Obrigado, 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 pessoal.